Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube que está inaugurando hoje. Eu sou a Gê Guraki. Eu sou a Vitoris. Nós somos fundadoras da PC Pilates, mas não é só as nossas carinhas que você vai ver aqui no canal. Você vai ver várias pessoas que constroem a empresa com a gente. Pois é, desde o nosso início, em 2011, nós temos como propósito proporcionar a felicidade através do movimento. E nós acreditamos que o movimento cura. Então, sempre buscamos desenvolver a autonomia dos nossos alunos, a coragem de acreditar no movimento. E fazer com que o movimento seja realmente parte do cotidiano das pessoas. Que não seja só um movimento de coragem. Que sim, faça parte da saúde de todo mundo. Então, por isso, por essa razão, nós decidimos inaugurar o canal levando aulas para você que está em casa. Para você que é nosso aluno já, mas não pode fazer aula todo dia. Para você que gostaria de ser nosso aluno, mas não pode, porque está longe, enfim. Então, agora é a hora de você ter as aulas do PC Cláudio. Você já sabe do nosso trabalho, da nossa atualidade. E que a gente pode levar esse amor agora para vocês aí da sua casa. Então, não tem desculpa mais para ficar parado. Não tem desculpa mais para não fazer as aulas do PC Cláudio. Exato. E o canal vai funcionar da seguinte forma. Todos os dias você vai ter uma aula de 15 a 20 minutos. E que você pode fazer somente uma, duas ou três. O legal seria, conforme você for se condicionando e aumentando. No primeiro dia, começar, quem sabe, com uma só. No segundo dia, repetindo a primeira aula. E depois, assistir a aula dois. E agregando e montando as suas aulas. Cada aula vai ter um tema, vai ter um objetivo. As profissionais vão explicar o porquê daquela aula, daquela sequência. E a gente vai ter aulas de Pilates e de Garuda também. Movimentos do Garuda, que é uma grande paixão da nossa equipe também. Exatamente. Então, tem duas modalidades aí, riquíssimas, que a gente vai levar para vocês. Um conteúdo super tranquilo, super fácil para você fazer em casa. E lembrando sempre, que você deve respeitar o seu limite. Caso você tenha dúvidas, tenha limitação, procure primeiro o seu médico. Veja a opinião dele em relação a você se mover sozinho. Eu recomendo que você faça juntamente com o profissional. Mas, se você tem essa liberação, procure sempre observar o seu corpo. Não é todo dia que o nosso corpo está super disponível para o movimento. Tem dia que a gente está um pouquinho mais rígido. Tem dia que a gente está mais tenso. E o movimento pode não sair da forma como a gente costuma fazer. Então, é super importante que você esteja atento, que se observe. E que a cada dia você respeite aquilo que o seu corpo pode te proporcionar naquele momento. Vai ser um prazer cuidar de você, hein? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esperamos você nas aulas agora, hein? Bem-vindo! Beijo! Até mais!